Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Diretor da Cadepol assume chefia da PCMS. O delegado Roberto Gurgel vai tomar posse no cargo de delegado-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira, 22 de fevereiro, no mesmo dia em que sua nomeação para o posto será publicada em diário oficial. Roberto Gurgel assumirá a vaga deixada por Adriano Garcia Geraldo que, envolvido em confusão no trânsito, pediu exoneração. Horário e local da solenidade de posse ainda não foram divulgados. Nesta segunda-feira, o novo diretor já participou a portas fechadas de reunião com a cúpula da Polícia Civil. Roberto Gurgel participou de reunião com diretores da PCMS. Foto, divulgação, PCMS. Segundo divulgação da assessoria de imprensa da PCMS, Gurgel é delegado desde 2006, atuando durante oito anos como titular da Delegacia de Bonito. Entre os cargos que já ocupou estão assessor de administração da Delegacia Geral da Polícia Civil, de gestão e projetos policiais, e diretor administrativo do CIOPs. Os últimos trabalhos foram como coordenador administrativo do Departamento de Polícia do Interior e diretor do Departamento de Polícia Especializada. BPE, o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, ressaltou que o novo delegado-geral Roberto Gurgel Filho, está preparado para assumir a função e terá todo o apoio necessário para realizar um bom trabalho à frente da Polícia Civil. É um policial experiente, que está na gestão estratégica da Polícia Civil e vem de uma família de tradição na Segurança Pública. Atualmente é o diretor da Cadepol, onde presta um relevante serviço, conduzindo os concursos em andamento com excelência. Um jovem delegado, que tem tudo para fazer uma ótima gestão, descreveu o secretário. Foto, divulgação, PCMS. O post diretor da Cadepol assume chefia da PCMS e apareceu primeiro em.